O que é o SISOTEC? Olha, é um programa novo, é mais uma opção para os estudantes que fazem o ENEM que já se formaram no ensino médio. E o resultado é espetacular. Nós tínhamos em torno de 240 mil vagas, tivemos mais de 380 mil inscritos. Só nessa primeira chamada. Alguns cursos foram muito disputados, predominam as áreas da computação, áreas industriais e programas de ensino técnico da saúde. Todo o território brasileiro foi um resultado espetacular. Então agora nós vamos apresentar amanhã o resultado dessa primeira chamada. Então todos aqueles que se inscreveram, prestem atenção, porque assim que seu nome for confirmado, você tem que na quinta e sexta-feira fazer a matrícula. Senão você perde a matrícula. E na segunda-feira nós faremos a segunda chamada. Aqueles que já tinham feito a sua opção vão ter mais uma oportunidade de preencher as vagas sobrantes. E aí, em seguida, na terça-feira, ele tem que confirmar a matrícula. E no dia 22 a gente abre no portal do ENEM para qualquer um que já concluiu o ensino médio poder se matricular. Dentro do planal do Pronatec. Oi? Tendo participado. É, a partir do dia 22, no portal do Pronatec, tendo ou não participado do ENEM em 2012, ele pode se inscrever. Para essa chamada, como foi anunciado, só para os que já fizeram o ENEM em 2012. E nós vamos agora lançar uma nova edição no começo do ano que vem, com mais ainda vagas do que essas 240 mil, que foi a nossa primeira experiência. E outra coisa, prestar atenção, porque dia 22 de agosto já começa o curso. Vários cursos já começam imediatamente. Então, é estudar, estudar, estudar. Como o senhor avalia esses números aqui? Eu acho que mostra uma coisa espetacular que está acontecendo no Brasil. O Brasil quer estudar mais, sabe que precisa estudar mais. As pessoas que estudam, tem mais chance. Eu sempre digo, quem estuda, escolhe o que vai ser, quem estuda, é escolhido ou não. Então, o mercado de trabalho hoje está aquecido, mas se você for estudar, você melhora o seu currículo. Você melhora a sua carreira, você melhora o seu salário. E não faltam oportunidades. Você veja que, através do Enem, nós temos hoje todas as vagas federais do Sisu, inclusive com cota para os estudantes da escola pública. Tivemos já 1 milhão e 200 mil bolsas do ProUni, 1 milhão de contratos do FIES financiando. E agora o SisuTec, que é mais uma opção. E se não bastasse, além de tudo isso que acontece no Brasil, nós temos 43 mil bolsas já concedidas para os estudantes do Ciência Sem Fronteira, que estão nas melhores universidades do mundo. Eu fiquei muito contente hoje de ver o secretário de Estado dos Estados Unidos, que foi candidato à presidente da República, Joe Kerry, que está aqui no Brasil, ele pedir para vir ao MEC para conversar sobre Ciência Sem Fronteira. Nós fizemos uma pequena apresentação para ele. E é muito positivo, porque em todo lugar do mundo que a gente vai, é um grande interesse no Ciência Sem Fronteira. Tá bom? Obrigado.